As rosas donairosas desfolhadas ao luar A brisa perfumada, delicada, surcoar Essas rosas milagrosas e gloriosas Destificam, santificam o poder Um pássaro cantor, o de cor a gorjear Parece entoar a canção de louvor A cantar, a trinar com amor Esse hino que encanta é canção de louvor Velho sino padalando a soar Baixa a mão e convida a orar Noite triste e a lua resplende a brilhar E a voz desse sino se esteja Noite triste e a lua resplende a brilhar E a voz desse sino se esteja As rosas donairosas desfolhadas ao luar A brisa perfumada, delicada, surcoar Essas rosas milagrosas e gloriosas Destificam, santificam o poder Um pássaro cantor, multicor a gorjear Parece entoar, a canção de louvor A cantar, a trinar com amor Esse hino que encanta é canção de louvor O que é 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 o que Tchau, tchau.